Eu dei uma pausa aqui na minha gameplay do World War Z, que estou jogando bastante nos últimos dias aí, para falar sobre o Back 4 Blood, beleza? Vamos dar uma olhada. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar aqui com vocês sobre mais um jogo em primeira pessoa, com a possibilidade de receber aí a câmera também em terceira pessoa. Vamos dar uma olhada nisso, beleza? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, você sabe como é que funciona. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, muita informação relacionada aos games de tiro, então, guerreiro, você está no local exato. Vamos que vamos. Então, senhores, como vocês já devem saber, Back 4 Blood é um shooter de zumbis cooperativo, foi desenvolvido aí pela Turtle Rock Studios e foi distribuído pela Warner Games. Ou melhor, será distribuído, né? O game ainda não foi lançado. Até aí tudo bem, nada demais, né? Mas esse game, ele começou a ganhar espaço na mídia aí, exatamente por ser desenvolvido aí pela mesma equipe que desenvolveu o Left 4 Dead, né? Aí sim, ganhou a nossa atenção. Back 4 Blood, ele vai ser lançado agora, dia 12 de outubro desse ano, mas a gente já pôde dar uma olhada aí em trailers de gameplay, né? E mais recentemente, um beta aberto foi disponibilizado pra quem comprou o game na pré-venda. Depois esse mesmo beta chegou aí pra todo mundo, enfim, todo mundo pôde jogar aí e ver se o game realmente tá maneiro. E muita gente gostou. Aí a gente entra aqui numa questão que já surgiu por aqui em várias oportunidades, né? Que é games em primeira pessoa que poderiam ter a opção de terceira pessoa. Eu já falei aqui sobre o COD, quando surgiu aquele bug, né? Que deixava o COD em terceira pessoa. Eu já falei sobre o Cyberpunk, quando boa parte da comunidade pedia por uma câmera em terceira pessoa. E mais recentemente, eu falei sobre o Far Cry 6, né? Em terceira pessoa. Inclusive, a gente criou até uma petição online pra poder tentar pressionar aí a desenvolvedora, no caso a Ubisoft, a trazer essa opção em Far Cry 6. Tá bem facinho de trazer. Basta os caras quererem. O link dessa petição tá aqui na descrição. Assina lá pra poder ajudar essa comunidade que pede tanto por jogos em terceira pessoa, beleza? Lembrando que é uma opção, pessoal. Ninguém tá defendendo aqui que Far Cry deixe de ser em primeira pessoa. O que a gente pede é que ele tenha uma opção em terceira pessoa. Que tenha as duas opções. E aí cada um joga como achar melhor, beleza? É o quê? Em Back 4 Blood, a gente tem uma situação semelhante, né? Existem todos os elementos necessários pra que o game tenha uma opção de câmera em terceira pessoa. Mas ele não tem essa opção. Mesmo o game sendo em primeira pessoa, em vários momentos essa câmera muda pra terceira pessoa quando é coletado algum item. Ou quando a gente revive algum aliado. Ou quando a gente planta alguma armadilha pelo cenário. Aliás, esse tipo de coisa tem se tornado cada vez mais comum. Games em primeira pessoa, mas que em determinados momentos ficam em terceira pessoa só por estética mesmo. Pra poder mostrar alguma coisa meio que irrelevante, digamos assim. Poderia ser feita em primeira pessoa. Você já deve ter visto várias vezes games em primeira pessoa que fica em terceira pessoa quando a gente entra em veículos, por exemplo. Ou seja, já existe toda a modelagem pra que esse game seja em terceira pessoa. Mas, apenas por decisão artística, ele permanece apenas em primeira pessoa. Que porra é essa, Barreco? Eu, sinceramente, eu não entendo por que fazem isso. É como se um estúdio de cinema lançasse um filme, né? Só com o idioma original. Sendo que é muito fácil adicionar ali uma dublagem e ter as duas opções. Quem quiser assistir no idioma original, assiste. Quem quiser assistir dublado, assiste também. Simples assim. Eles poderiam facilmente dar as duas opções de câmera, como vários outros jogos já fazem hoje. Eu já citei vários por aqui. Inclusive, um outro game inspirado em Left 4 Dead fez isso recentemente, né? O World War Z anunciou que no próximo update, que vai estar chegando agora no final do ano, vai ter essa nova opção de câmera. E agora, em World War Z, a gente vai poder jogar tanto em primeira como em terceira pessoa. Olha que maravilha. No caso do World War Z, é o contrário, né? O World War Z é um jogo em terceira pessoa. A comunidade pediu que tivesse essa câmera em primeira pessoa e está chegando agora no próximo update. É uma maravilha, né? Cada um escolhe como quer jogar. Eu fiz, inclusive, um vídeo falando sobre isso. Vou deixar no card aqui em cima. Dá uma olhada, porque ficou um vídeo bem completo. Falando não só sobre essa nova opção, mas falando sobre essa atualização que vai trazer bastante conteúdo, inclusive. Eu espero que Back 4 Blood, ele siga aí o mesmo caminho, né? E traga aí a opção de câmera em terceira pessoa também. Eu achei bem padrão o game e certamente eu jogarei caso ele tenha essa opção. Lógico, né? Temos uma novidade aqui nos vídeos. A partir desse vídeo, eu vou começar a ler os comentários mais curtidos, né? No vídeo anterior. E o comentário selecionado aqui hoje é o comentário do Batata Ninja. Aí, ó. Sempre presente aqui nos vídeos, nas lives também. Forte abraço aí pro Batata Ninja. E ele comentou aqui. Vai sair pro PS4? O jogo parece que tá bem bacana. Um ótimo vídeo sempre. Então, primeiramente, aí, agradecer o comentário do Batata. Foi o comentário mais curtido aqui. Então, vamos dar uma olhada. O jogo, ele, pelo menos agora, no lançamento, ele não deve sair pros consoles, né? Pra PS4, pra PS5, pra Xbox, One S, One X e tal, Series. Todos esses consoles aí. São vários aí. Switch e tudo mais. Num primeiro momento, ele não deve estar chegando, ok? Mas, sim. Eu imagino que ele chegue, sim. Depois de algum tempo. É um tipo de jogo bem fácil de ser portado. Inclusive, ele tem mecânicas bem parecidas com outro jogo que eu comento bastante aqui. Que é o Hell Divers, né? Então, basta copiar ali o mesmo porte que foi feito no caso do Hell Divers. Que também tem versão pra PC. E vai dar tudo certo, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso. Vocês acham que esses games deveriam mesmo trazer aí as duas opções de câmera? Ou não? Deixem aí nos comentários, beleza? Siga-me aí nas redes sociais aí pra ter mais informações sobre os assuntos aqui abordados. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, torne-se membro, beleza? Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.